Caros amigos e amigas associados, neste agosto de 2020, a mais importante e representativa entidade do setor de defesa e segurança, a BIND, faz 35 anos. Estes últimos 12 meses foram marcados por intenso crescimento. Aumentamos a nossa base de associadas em mais de 30%, multiplicamos o número de eventos e de ações externas e organizamos este grande sucesso que já é a Mostra BID Brasil 2020, em novembro deste ano. Tenho certeza que diversos desafios nos aguardam para o futuro, mas trabalhando em equipe e com espírito de todos para todos, tenho certeza que vamos vencê-los. Muito obrigado. Parabéns a BIND pelos seus 35 anos. Vamos em frente. Sim. Parabéns a BIND pelos seus 35 anos de criação. Um grande abraço. Em nome da Sintec, parabenizo a BIND pelos seus 35 anos de vida, trabalhando no apoio e desenvolvimento das indústrias de defesa e segurança do nosso país. Parabéns. A Fundação Exute parabeniza a BIND pelos seus 35 anos de serviço prestado, em prol da base industrial de defesa. Vida longa à associação. Parabéns a BIND pelos 35 anos de existência. Juntos, sempre seremos muito mais fortes. Parabéns a todos nós. Gostaria de parabenizar a BIND pelos seus 35 anos de apoio à base industrial de defesa. Parabéns a BIND. Parabéns a BIND. Parabéns ao grupo. Sempre avante. Seguimos em frente. Olá, meu nome é Juliana Mota. Eu sou diretora comercial da empresa Altec. Estou passando por aqui para desejar os parabéns pelos 35 anos da BIND. Nós da empresa Altec temos muito orgulho e somos muito felizes por participar dessa história. Parabéns a BIND. E não poderia deixar de parabenizar a BIND por sua jornada de 35 anos. Uma associação consolidada e referência no setor de defesa e segurança. Parabéns a BIND e sucesso. Eu gostaria de parabenizar a BIND, a pessoa do seu presidente Roberto Galo, pelo transcurso de seus 35 anos de bons serviços prestados à base industrial de defesa e segurança do Brasil. Esperemos que venham mais 35, porque trata-se de uma instituição com a qual o Ministério da Defesa desenvolveu uma forte sinergia, com a qual nós podemos compartilhar o nosso planejamento estratégico e a nossa visão de Brasil e de mundo, sempre lutando para acessar novos mercados, para desenvolver mais e melhores produtos. Então, o Ministério da Defesa e a BIND seguem juntos nessa missão que é das mais nobres. Um forte abraço a todos. Parabéns a BIND. Parabéns, associados. Unidos seremos sempre fortes. Parabéns a BIND. ABC se orgulha de fazer parte dessa história. Parabéns a BIND pelo aniversário e pela grande contribuição com a base industrial de defesa brasileira. Parabéns a BIND. 35 anos fortalecendo a nossa base industrial de defesa. Um sucesso. Parabéns a BIND pelos seus 35 anos. Parabéns a BIND pelos 35 anos de história. Essa data tão especial marca o início de um novo ciclo da entidade em prol da base industrial de defesa. Nesse momento, eu gostaria de ressaltar que a BIND pode sempre contar com o papel do Tamaraty. Obrigado. Amigos da BIND, feliz aniversário. Parabéns a toda a equipe. Em nome da MACD, a toda a equipe da MACD. A gente precisa de vocês. Então, muitos anos a mais de colaboração, de parceria para dar suporte à base industrial de defesa. Todos nós precisamos. Tchau, grande abraço a todos. Parabéns a BIND pelos 35 anos de liderança e vanguarda. A Atec, com muita alegria, parabeniza a BIND pelos seus 35 anos. Sempre com um trabalho muito intenso para fortalecer a base industrial de defesa. Agradecemos muito essa parceria. Parabéns a BIND. Parabéns a BIND por mais um ano. Muitas conquistas, vitórias e muito trabalho em prol das empresas de defesa e segurança do Brasil. A BIND, 35 anos defendendo os interesses das empresas de defesa e segurança. Continue pujante a BIND. Continue como sempre foi ao longo desses 35 anos de profícuo trabalho. Parabéns a BIND. Parabéns, associadas. Legenda Adriana Zanotto